São Luís, conhecida como Ilha do Amor ou Ilha do Sarney, uma cidade de contrastes com milhares de construções do período colonial e milhares de obras paradas do período atual. Com destaque para a obra do Arasagi, que está demorando mais tempo que obesa entrando em calça tamanho 36. De São Luís, você ainda pode visitar os Lençóis Maranhenses, mas, pela distância, reserve dois ou três dias para isso, e se quiser ir e voltar no Maiobão, reserve dez dias para isso, e se quiser ir e voltar na Cidade Olímpica, reze para isso. O melhor local para o turista se hospedar é no centro histórico. Lá é tão bom que muitas pessoas preferem viver na rua que voltar para casa. A arquitetura dos prédios lembra construções portuguesas, e a sujeira, pichação e cheiro de mijo lembram um DCE de Universidade Federal. Embora no Maranhão, o local onde os estudantes se reúnem é no Bambu Bar, e não na Universidade. A ligação com o passado vai além de construções coloniais. São Luís, até hoje, é parte da capitania hereditária pertencente a José Sarney. A Praça Gonçalves Dias é um ponto turístico com várias atrações. Ali tem a Igreja dos Remédios, mas, se você quiser remédios mesmo, vá na Cidade Operária. Lá, o número de farmácias é maior que o de pessoas. No centro, você ainda pode conhecer o Mercado das Tulhas, que tem produtos regionais, como a Cachaça Tiquira, um destilado da mandioca. Mas, o produto mais regional de São Luís é a maconha. E para fumar, basta andar pelo reviver. Mesmo que não queira, você vai sentir a fumaça e ficar doidão. A sede do governo, hoje, fica na Fortaleza, erguida pelos franceses em 1612, mesma época que iniciaram a obra do VLT. Mas, como os franceses foram expulsos, a obra nunca mais andou. No mesmo largo do Palácio dos Leões, se encontra a Matriz da Sé. O único símbolo religioso mais importante que a matriz é o Guaraná Jesus. No centro, há também o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que conta a história do Estado, ou, basicamente, a biografia da família Sarney. Dá no mesmo. Aliás, existe o Memorial José Sarney no Convento das Mercês, embora Sarney e Convento, na mesma frase, seja quase um sacrilégio. A Lagoa de Jansen fica na área urbana de São Luís e é um ótimo local para visitar para quem gosta de sentir mau cheiro e ser assaltado. Poupando o trabalho de ter que ir até a Cidade Olímpica para isso. Aliás, o esporte mais praticado na Cidade Olímpica é o tiro ao alvo. Mas, também já estou inovando e criando novas modalidades, como o assalto com vara e o furtobol, aonde você marca o gol ao levar um pertence de outra pessoa para casa. Se você quer muito ver uma lagoa, recomendamos aguardar uma chuva, que a cidade toda vira uma lagoa. E se estiver na Cidade Olímpica alagada, ainda pode ver uma apresentação de roubo sincronizado. Mas, fique tranquilo, que os bandidos apenas roubam. Eles não cometem o crime mais repudiado pelos políticos hoje em dia. Contar piadas. Quem comete esse grave delito sou eu, que vou estar aí em São Luís. E não é no Presídio de Pedrinhas. É no Teatro Arthur Azevedo, dia 20 de agosto. Esgotamos uma sessão, abriu sessão extra. Espero todos vocês lá. A gente se vê em breve. Até mais. Imperatriz. Cidade maranhense muito procurada por turistas que gostam de calor. Mas, depois que descobrem o quão quente é, deixam de gostar de calor. Afinal, a cidade é tão quente, que quando um homem quer impressionar uma mulher, ele não mostra o carro, e sim o ventilador. É tão quente, que até o asfalto da cidade parece que evaporou. É tanto buraco nas ruas, que dá para brincar de chaves, se escondendo no buraco como se fosse o barril. Aliás, brincar de chaves é um passatempo do prefeito, que, assim como seu Madruga, está devendo 14 meses de aluguel do terreno do hospital. E ele encarna mesmo o personagem, até a parte de bater nos outros quando fica irritado, como quando desceu a mão em um jornalista em 2019. De repente o prefeito veio, e covardia, veio e me agrediu covardemente. Mas os buracos, segundo o prefeito, são por conta das chuvas. Pelo visto, em Imperatriz teve uma chuva de meteoro, e ninguém ficou sabendo. Imperatriz é uma ótima cidade para quem gosta de curtição. É tanta zaração que é muito comum pessoas desaparecerem no final de semana e só voltar na segunda-feira, algumas até grávidas. Mas voltar grávida não é o maior medo, e sim aparecer no Insta do Roma. Roma é o repórter que conta todas as fofocas da cidade, e muita mulher manda mensagem para ele antes de dar o perdido, para não aparecer na página. A DM do Roma tem mais mensagem de mulher que a do Caio Castro. Mas não é só fofoca que faz sucesso. Imperatriz também já trouxe um orgulho nacional, Raíssa Leal, a fadinha. Ela que aprendeu a andar de skate só para não ter que colocar o pé no chão de tão quente que é o asfalto. As manobras da Raíssa são tão impressionantes quanto a manobra que o prefeito teve que fazer depois de chamar a esposa por outro nome em público. Imperatriz é conhecida por suas praias de água doce, como a Praia do Cacau e a Praia do Meio. Se não gosta de praia de água doce, prefere alguma coisa salgada, aí é só ver os preços da boate Velas Lounge. E assim como na praia, as pessoas que vão para o Velas também vão para molhar alguma coisa. Falando em dinheiro, Imperatriz é o único lugar que borracheiro tem um salário maior que médico, já que as ruas da cidade fazem o serviço deles ter mais demanda que todo o sistema de saúde. E tem gente que ainda pergunta por que o motorista de aplicativo cobra bem mais caro do que o aplicativo pede. É para poder cobrir os custos de manutenção do asfalto da cidade. E para quem ainda tem alguma grana sobrando depois de consertar o carro, quero convidá-los para gastar com o ingresso do meu show Peste Branca, dia 19 de agosto, no Teatro Ferreira Goulart. Fiquem tranquilos, o show não tem nenhum dinheiro público milionário, igual quando tem show de cantor famoso na cidade. Eu sei que o meu show é para um público bem seleto de pessoas, mas, como já disse o prefeito, quem não gosta, morde as costas. E quem estiver achando ruim com as obras que estão sendo feitas na cidade, morde as costas. Inclusive, da última vez que eu estive em Imperatriz, resgatei uma grande tradição da cidade, a farra do bolo. E pretendo fazer isso mais uma vez. Espero todos vocês, Imperatriz. A gente se vê em breve. Até mais.